e é isso aí pessoal comecei novamente tinha dado certo sim tá tinha tava gravando então agora a gente vai mais tranquilamente porque a gente sabe que está gravando tá enxergar um pouquinho mais o volume que ele tá pegando o microfone tá pegando o volume da caixa não tá pegando direto do sistema espero que dê tudo certo então aqui ele mostra mensagem de boa vinda bem-vindo stormer estamos aguardando a sua chegada e eles vão ver que a gente tem que fazer pelo jeito é um jogo de estratégia tá sou guardiã sou a guardiã da terra como assim a guardiã pô tipo homem de barba quer dizer mulher de barba na verdade acho que seria sou o guardião da terra estamos em guerra com as outras facções sempre tem esses probleminhas de de tradução mesmo primeiro vou mostrar pra você a zona de guerra pode ficar tranquilo nossos reforços estão chegando é um jogo de estratégica meio parecido com clash of clans assim pelo que eu tô vendo aqui e agora vamos teleportar para a zona de guerra e sentir o calor da batalha vamos a cidadela é a última linha de defesa e a área entre as facções é a zona de guerra deixa eu ver a cidadela é a última linha de defesa da nossa facção proteja a todo custo o templo é o coração do nosso reino conquistar o templo declara o rei as cidades vermelhas são invasoras de facções inimigas as cidades azuis são nossas irmãs unidas pela honra uma de nós um de nossos aliados está sob ataque não há tempo a perder precisamos ajudar rachaduras de lava região e blá blá teleportar marchar bom aqui acho que pelo jeito um pequeno tutorial inicial de todos os jogos aí né que geralmente na no na play store do google a gente baixa algum jogo sempre tem esses tutorialzinhos iniciais vamos ver se a gente consegue aqui entender o jogo chegaram reforços inimigos não tema estou aqui para ajudar e no momento certo também eu lido com o death knight à direita pela facção da terra enquanto ele está cuidando do dead knight vamos atacar o dark lord no meio pilhar ataque chegando à cidade toque esta mensagem para vir ah não deu tempo ela saiu antes de a batalha começa em 1 minuto e 48 segundos tem um esqueminha de acelerar aqui escolha um item use isto para reduzir o tempo de marcha por 70% então vamos lá olha ele tem pelo jeito tem uma apresentação aqui é mais ou menos parecido pelo que eu estou vendo aqui bem parecido com clash of clans bom nem sei como funciona ainda tá mas vamos ver imagino que a gente tem que atacar primeiro as defesas bom acabou aqui meu nível esse bichão aqui que eu não sei o nome vitória massiva retornar vitória massiva retornar por que vou ver os camaradas isso aí mano até a próxima então cara isso conseguimos fazê-los recuar Gostaria de ser notificado quando seu exército chegar na sua cidade? Não Agora vamos teleportar de volta para o nosso território Exército F1 retornou a casa Aí estão indo nossos reforços Agora vamos preparar essa cidade para a luta Precisamos de um exército para defender nossa cidade Primeiro vamos construir um quartel Cidade Quartel Ah, ele vai construir É igualzinho mesmo o Clash of Clans Pelo que eu estou vendo aqui Quartel foi melhorado para o nível 1 Agora vamos evacuar algumas unidades Quartel nível 2 Evocar Nível 1 Será que mais ou menos funciona como um treinamento isso que eu estou fazendo? Precisamos construir essa cidade e aumentar o nosso poder Estamos contando com você para defender o nosso território E triunfar nas batalhas contra as facções inimigas O vídeo vai ficar gigantesco se eu estou gravando em 1080p Apesar que o Tubecatcher ele não deve gravar em uns 20 frames por segundo Então vai parecer aí que o jogo está meio lagado Mas é o capturador da tela que não grava a 30 frames por segundo Para gravar um outro jogo seria interessante usar um outro Para gravar jogos deveria ser interessante usar um outro Bom, aqui a gente tem Deixa eu ver se consigo descobrir o que tem aqui Boas-vindas, Lorde, tatatá Especial 4x, gemas, ouro Migração de principiante Bom, como eu não sei do que se trata ainda Às vezes pode fazer falta futuramente Então eu vou Junte-se a uma guilda e seja recompensado Demolir, melhorar Deixa eu ver o que tem no menu Missões, deixa eu ver aqui Junte-se a uma Registrar Referir um amigo Não, aqui eu tenho ouro Mitril, cristal Bom, pessoal, não sei Não sei jogar ainda, tá? Mas enfim, vamos fazendo e tentar ir avançar para ver O que acontece Eu confesso que eu estou meio perdido ainda O sistema junte-se a uma guilda e seja recompensado O que seria uma guilda? Será entrar na guilda, criar uma guilda Receba ajuda por acelerar a construções Receba presentes de membros de guilda Acesse a presentes de amigos Obtenha conselhos militares de membros de sua guilda Faça amigos que ficarão no seu lado Talvez a guilda Talvez a guilda seria como se fosse o clã do Clash of Clans Eu só estou falando do Clash of Clans Não joguei outro jogo Para criar convites Bom, não tem nenhum convite aqui Bom, poderia criar um Poderia criar um Mas não sei se Não saber Entrar na pessoa A solicitação foi enviada para esta guilda Talvez os caras Tenham que me aceitar lá Alguma coisa assim Talvez Talvez Mudar nome de Lorde Use isso para mudar nome de Lorde Novo nome de Lorde Vou colocar aqui o nome do meu canal Velhos Cartuchos Apenas letras, números e pontos Você pode mudar seu nome de Lorde Uma vez só Os nomes de Lorde Devem ser digitados iguais Velhos Cartuchos Migração de principiantes Use isso para reposicionar sua cidade Castelo da cidade Nível 1 Coletar Eu posso ainda melhorá-lo Notícias Definições Conta referência Centro de comando Centro de comando Nível 1 Exército 10 Info Você não tem nenhum exército no mundo Cabana do construtor Cabana do construtor Tô pegando a prática já pessoal Vamos ver se a gente consegue Enviar feiticeiro Ou usar este item O feiticeiro irá marchar da sua cidade até o alvo Coletar inteligência e retornar com relatório de espionagem Lá o bichinho está voltando Vamos ver Você recebeu um relatório de espionagem Agora como faço para abrir esse relatório Lá me aceitaram Bom aqui pelo jeito Aqui eles passam onde você usa para comprar As gemas E as gemas dão Mais vantagens para você Acho que é mais ou menos isso Agora como que eu faço para abrir o relatório Acho que é aqui Não é? Você recebeu 50 gemas Mais vantagens Música Bom pessoal, eu vou procurar saber um pouco mais sobre o jogo, aí assim que eu tiver mais informações e saber como jogar, eu volto com o próximo gameplay, isso aí então, até o próximo vídeo.